Então vamos nessa, mais uma vez a nossa Ringuiguel Paola, e o Mabilon já autorizou o combate, foi com tudo, Ronaldo Freestyle versus Carlos Viniboy, uma luta incrível, muito bem casada pelo nosso presidente, dois lutadores que vão, uau, primeira ajoelhada ali, já da tentativa do Ronaldo na tentativa de queda do Carlos, conecta, mas mesmo assim o Viniboy travou bem, e conseguiu bater no chão rápido, e já subiu, Ronaldo Freestyle, Viniboy, o Carlos segue ali agora, procurando colocar pra baixo, bem ligado na maldade o Ronaldo, e a gente segue essa bermuda aí da Bad Boy, essa bermuda que tá aí com os olhinhos ali da Bad Boy, Viniboy, é o Carlos, é esse aí que tá bacana, com esses dreads coloridos no cabelo, é ele, do outro lado a gente tem o Ronaldo, punho amarelo pra ele, short aí de um Itai pretinho, e tá aí os dois se movimentando bem, procurando tirar realmente as costas da grade o Ronaldo Freestyle, mas mantém o seu controle, mantém a posição de pressão, o Carlos Viniboy, agora sim, inverte tudo, Ronaldo Freestyle bota ali o Carlos Viniboy, de costas na grade, o Carlos tenta passar os ganchinhos, foi procurar ele, colocar mais uma vez a luta pra baixo, segue os dois com essa disputazinha na esgrima, e a luta seguindo truncada, próxima grade, os dois lutadores sabem muito bem o poder de nocaute dos seus adversários, são lutadores com golpes muito fortes, muito bem encaixados, então não podem realmente dar mole, mais uma vez uma bela joelhadinha na saída aplicada pro Ronaldo, segue agora ele ali com o pé na arena de ângulo, Carlos Viniboy de costas ali, próxima mais a tela, segue o Ronaldo pressionando, Viniboy solta um belo low kick pra dar aquela afastada, ponteira com a perna de trás do Ronaldo marcando a distância, segue os dois, chute médio do Viniboy passando vazio, agora sim o kick do Ronaldo pegou no deslocamento do Carlos, deu aquela desequilibrada nele, mas segue bem o Carlos focado, Viniboy tá esperto, mas o Ronaldo começando a assumir o protagonismo ali, tá realmente conseguindo dominar um pouco mais, a gente vai chegando próximo aí ao meio desse que é o primeiro round, e os dois strikers parecem ter realmente se encontrado, encontrado a distância, e o combate vai ficando mais franco, dois e trinta tá aí, passamos na metade desse que é o primeiro round, segue pressionando um pouco mais ali o Ronaldo freestyle, colocando o Carlos Viniboy pra trabalhar, andando pra trás, pra trabalhar nos calcanhares, low kick aplicado com bastante pressão, combinação de jab direto, mais uma ponteira, agora veio o Carlos Viniboy, joga um cruzado de mão da frente e volta com o dorso da mão, belo direto que entrou, pegou ali o Ronaldo no rosto em cheio, mas não conseguiu contundência, Ronaldo fez um movimento favorável, conseguiu tirar o punch, tirar a pegada, mas foi um belo direto aplicado pelo Carlos Viniboy, agora seguem os dois pra aquele jogo próximo a grade, Viniboy novamente tentando botar a luta pra baixo, mas os joelhos do Ronaldo e as saídas de quadril, os prol dele muito bem ajustadinhos, não permitiram a queda, estamos continuando aí, agora o freestyle tendo vantagem, tá trabalhando exatamente na grade aonde estão os seus corners ali, passando as melhores instruções pra ele, Carlos novamente abriu um pouco mais o combate, gruda novamente na grade o seu adversário, Ronaldo freestyle, vai colocando joelhadas ali na frente da coxa, que vai realmente atrapalhando, vai dando aquela prejudicada, magoando a musculatura do Carlos Viniboy, agora joga ali aquela ombrada no rosto, os dois aqui bem coladinhos, bem próximos a nossa mesa de transmissão, então já dá pra ver realmente muito bem os dois meninos jogando, seguindo ali, inclusive dá pra perceber ali o Ronaldo conversando com os seus corners, procurando ali de repente pegar alguma dica, algum conselho, domínio de costas, mas tá com o braço laçado, Viniboy malandro, travou o braço como a gente pôde ver em outros combates ali, uma das defesas de queda é justamente travar o braço nessa posição pra procurar utilizar o movimento de Kimura pra se livrar realmente de qualquer tentativa de levada pro solo, mas o Ronaldo segue aí, dando bastante trabalho, perturbando realmente Carlos Viniboy que continua de costas, apenas fazendo o defensivo, agora deu a capotada pra sair pro leg lock, tem que ficar esperto na maldade, o Ronaldo não pode deixar ele levar aquela perna, tem que sentar, pesar realmente por cima da perna e fazer isso, procurar bater, não pode deixar o grappler realmente ter paz pra poder fazer a arte suave, o jiu-jitsu ou a luta livre no caso da galera também ali da Fight House e fala alto, então seguem os dois lutadores soltando realmente bastante golpes no solo, final deste que é o primeiro round eu Woodrow Toca a sirene já Finalizando o final realmente do intervalo Babilon, nosso árbitro botando aquela pressão E vamos nessa Guardando realmente todo o corpo dos lutadores E sair dali de dentro Porque só pode ter dois lutadores e um árbitro Para que a luta possa voltar Porta da Arena Django fechada Segundo round autorizado Vamos nessa Bela tentativa ali do Carlos Viniboy Colocou boas mãos Tentou uma ajoelhada voadora Facilitou o jogo porque o Ronaldo Freestyle Estava ligado na maldade E catou no ar Conseguiu girar e coloca o Carlos Viniboy no solo Está jogando por cima Mas o Viniboy segue com a guarda bem fechada Vamos ver como é que está esse jogo de solo Dos lutadores Ronaldo procurando bater Soltando ali Cruzados de mão direita na costela do Carlos Viniboy tem que ficar esperto Não pode receber muitos golpes por ali Mas está ali coladinho Dessa vez é o Carlos Viniboy Que está ali na grade dele Seus técnicos podendo conversar com eles Trocar aquela ideia Na hora ali o papo direto Dando as melhores dicas Os melhores conselhos E o Freestyle continua por cima Guarda fechadinha do Viniboy E o Freestyle Vegue por cima ali Procurando golpear Sempre que solta só a mão direita Conecta golpes ali Procurando bater na costela Na cabeça Variando as pancadas E o Viniboy segue de guarda fechadinha Provavelmente procurando apenas Travar bastante o Ronaldo Para ver se essa luta volta em pé E ele consegue uma melhor posição Agora sim abriu a guarda Está procurando sair um quadril Quem sabe pensando em uma maldade Mas sim está aí Procurando raspar Consegue uma raspagem Inteligentíssima Já está na montada Carlos Viniboy Um solo bem jogado É isso A gente pouco espera E de repente é surpreendido Por um movimento incrível E a gente vê Aquela vantagem Trocando de lado Ronaldo Cristal Agora procurando levantar Expôs o pescoço Carlos Viniboy Foi procurar ali Catar Mas foi bem inteligente Ficou de frente realmente O Ronaldo Não permitindo Que a finalização Pudesse ter ângulo qualquer Agora sim O Carlos procura Laçar mais uma vez A cabeça Quem sabe ali Uma tentativa de guilhotina Já fechou ali O mão com mão Por baixo Da axila do Ronaldo Parece que a cabeça Está travada Se acreditar na posição Vai pular ali Exatamente Para fechar o quadril E o Ronaldo O Ronaldo precisa disso Tem que se manter posturado Calma Quadril firme Não pode deixar ser dobrado Pelo Carlos Viniboy E vai realmente ali Procurando livrar a cabeça O Carlos está utilizando a grade Está se apoiando A pegada parece que está bem justa Vamos ver como está ficando Essa posição Ronaldo Freestyle Acreditando Está de boa ali Deixando a posição Vamos ver se ele escorrega Consegue sair realmente Escorregando Agora ali Consegue soltar sua mão esquerda Golpeia Solta alguns socos Na lateral da cabeça Na lateral do corpo Do Carlos Viniboy Que segue realmente Grampiado Foi agora Os dois para o solo Segue por cima O Freestyle E consegue Se livra da posição Estava tranquilão Conseguiu respirar Se manteve calmo Posturado e calmo O Ronaldo Freestyle E agora é ele Que está por cima Vamos chegando agora aí A dois minutos na regressiva Então É isso meu camarada Os três primeiros minutos Do segundo round Já se foram Luta segue intensa Dessa vez vimos Inclusive vantagens Para ambos os lados Na parte do solo Carlos também aprontando Dando trabalho Ao Ronaldo Freestyle Para os seus momentos defensivos Freestyle Está por cima Mas o Viniboy Ligado na maldade Está o tempo todo Soltando o quadril E a gente já viu As habilidades Do Carlos Viniboy Porque Estava exatamente Nessa posição Ronaldo Freestyle Por cima Conseguindo colocar Seus golpes Quando abriu ali Saiu o quadril De maneira inteligente O Viniboy Conseguiu arraspar Agora está aí 1 e 30 na regressiva Os lutadores Seguem nesse jogo de solo O Babilon está em cima Pedindo um pouco De progressão Os lutadores estão muito Travados ali Naquela posição Vamos ver se o Ronaldo Consegue realmente Soltar posições Consegue encaixar Golpes contundentes Quem sabe Partir para uma finalização Agora sim Consegue livrar A cana do braço Jogando ali Cotoveladas Procurando danificar O rosto do seu adversário Agora entra por cima Ali jogando Um golpe de direita Batendo agora por cima Marretando de esquerda Ronaldo Freestyle Segue com bastante Contundência por cima Enquanto o Carlos Viniboy Apenas de maneira Defensiva Vai sobrevivendo Dessa vez Não conseguiu Nada efetivo Não conseguiu raspar Sair da posição Então está optando Por travar Bastante o Freestyle Nesse round Chegamos agora A 40 segundos Na regressiva Já estamos dentro Daquele último minuto Do segundo round Combate Um troco truncado Novamente Assim como a gente viu No final do primeiro round Segue bem truncadinho ali Os dois lutadores Bem preocupados Com seus adversários Eles conhecem O poder dos seus adversários Principalmente O poder de nocaute São lutadores Que tem nocaute Na sua carreira Lutadores contundentes Dessa vez saiu Para raspar de novo ali O Carlos Viniboy Mas estava mais ligado Na maldade O Freestyle E agora sim Passou a cana do braço Vamos ver Tem tempo hein Bateu 10 segundos agora Mas a cana do braço Está embaixo do queixo Vamos ver se vai conseguir Permanecer vivo O Carlos Viniboy Posturando Vai trazendo o pescoço Parou Final de round Está aí Ronaldo Freestyle Terminando o round Com a posição encaixada Viniboy ali Tendo muito trabalho Nesse combate Para se virar Dois lutadores Que vieram com tudo A gente deixou claro O combate muito bem casado Pelo nosso presidente Valido Ismail Dois lutadores Muito completos No MMA Dois lutadores Com bastante experiência Inclusive dentro Da arena jungle Então eles entram aqui Calmos Os dois com Bastante técnica Bastante refino E colocando realmente Muito ímpeto Vemos mais uma vez Um round bem jogado Com uma leve vantagem Para o lado Na minha visão Do Ronaldo Freestyle novamente Mesmo quando ele Sofreu aquela raspagem Se mantive calmo Conseguiu se livrar Dessa posição aí Que foi a melhor posição Aplicada pelo Carlos Vinnie Boy Vinnie Boy no round Mas não foi uma posição Efetiva E o Ronaldo O tempo todo Teve bastante domínio E sempre que tinha oportunidade Soltava suas mãos E colocava golpes contundentes Na minha visão E quem sabe Travando na grade Vinnie Boy na grade E segue os dois ali Grudadinhos Pouca contundência Nesse momento Pouca progressão Mas aí novamente Procurando sair para as costas Vacilou ali realmente Para travar o combate Facilitou o jogo O Ronaldo conseguiu Assumir as costas Fechado aquele body lock ali Tem que estourar essa pegada Carlos Vinnie Boy Que a situação fica Complicada para ele Vem seguindo dominando Vai conseguindo Dominar E está exatamente aqui Na janela de transmissão Posso olhar para os meninos Posso ver No olho de cada um Como é que está a energia deles Carlos Vinnie Boy Procurando sair da LC Freestyle de maneira inteligente Administrando Sabe que vem Dominando bastante Desde o início do combate Então está tendo um pouco Mais de paciência Agora sim Virou de maneira inteligente O Vinnie Boy Conseguiu catar ali Um single leg Bem inteligente E coloca Ele O Ronaldo Freestyle Com O quadril no solo E agora vai procurando Travar e trazer o quadril E chapar as costas Do Ronaldo no solo Que está ali Com calma Observando e procurando Ele se levantar Vinnie Boy Vai precisar realmente Bater Soltar um pouco mais Porque está bem calmo Ali o Ronaldo Freestyle E vai procurando Ter calma e paciência Para escutar ali O seu córner E sair dessa posição De desvantagem Carlos Vinnie Boy Conseguiu sim progredir Chapou 100% Das costas do Freestyle No solo Tem realmente Um ótimo entendimento Da luta agarrada Carlos Vinnie Boy Representante da Fighting House O representante Do Estado Da Bahia Está por cima Agora soltou Livrou a mão direita Procurando bater Ronaldo Freestyle Está ali Colocou a sua Mão direita Na lateral do Rocha Agora conseguiu Travar ali A região do punho Bate com a mão Escala Ronaldo Freestyle Mesmo na posição De desvantagem De costas Ele consegue abrir A escala Colocar bons golpes Na lateral do rosto Do Carlos Vinnie Boy Vinnie segue Por cima Procurando Passar Até aí Procurando conectar Golpes contundentes No Ronaldo Freestyle Que está Tem pernas muito longas Então está conseguindo Realmente fechar Dá trabalho E não permitir Que o Vinnie Boy Consiga realmente Chegar próximo Das finalizações Ou assumir Uma posição De domínio total Para quem sabe Buscar um ground Empound poderoso E assim chegar Até a finalização Segue o combate Muito próximo Da grade Embolado Agora a cana Do braço do Carlos No rosto do Ronaldo Que passa a mãozinha Por ali E consegue fazer O movimento defensivo Vamos chegando No minuto final Deste combate Quinto combate Da noite de hoje Solta mais uma vez A sua mão esquerda Ali O Carlos Vinnie Boy Está conseguindo agora Soltar ali Cruzados na região Das costelas Do Freestyle Que também se solta Procura colocar Cotoveladas de baixo Para cima Agora sim Girou Conseguiu tirar O peso excessivo Do seu quadril E vai procurando Levantar Cola ali O quadril na grade Ajoelhadinho Dois mãos no solo Procurando preparar Mas o Vinnie Boy Já armou ali Um triângulo de mão Tem que ficar esperto O Ronaldo Na tentativa de subir Acabou expondo o pescoço Triângulo de mão Do Carlos Está encaixado Não sei se está justo No meu ângulo Aqui não favorece Para eu poder ver Mas parece realmente Ali agora Está bem justinho Se ele conseguir ali Tirar aquela perna Do Freestyle Que atrapalha Consegue sim O Freestyle Estourar a pegada Aproveitando do movimento Levantou E agora foi a vez dele Fechar o Body Lock Botar o Vinnie Boy Para baixo Dez segundos finais Já estamos Nos aproximando Para o término Do combate Está aí Final de luta Uma luta realmente incrível Dois lutadores Muito experientes Dentro da Arena Jungle Dentro do Jungle Jungle Fight Dois lutadores Muito completos Lutadores que já estão Há bastante tempo No cenário Transicionam por todas As áreas da luta Realmente E como é bonito A gente vê esse momento Os dois se cumprimentando Ali no centro da Arena Muito respeito Entre os principais nomes Aqui do Jungle Fight Essa galera se conhece Se respeita E eu sempre gosto De destacar Que se você não tiver O seu adversário Se você não tiver Outras equipes Treinando diariamente Para que a gente possa Estar se enfrentando Nos grandes eventos Não tem esporte Meu amigo Então vamos ser solidários Vamos ter um entendimento Da necessidade real De que isso é apenas um esporte É luta Não é briga Muito bonito Vendo os dois aqui Falando com o presidente Agradecendo mais uma vez Ao presidente Por ter dado a eles A oportunidade De performar Lá dentro desse evento Lá dentro desse evento Lindíssimo Transmitido Pelas maiores emissoras Do mundo A Rede Globo Passando os combates Colocando esses meninos E todo esse trabalho E essa dedicação Em evidência Para todo o país Isso é muito bonito De se ver Então vamos nessa Já estou vendo Mais uma vez A aproximação A chegada Da voz trovão Do MMA Para o interior Da Arena Jungle Então mais uma vez Eu já vou me preparando Para passar o comando Da voz para ele Para que ele possa fazer O anúncio Do resultado oficial Está com você Vai daí Sandribas de Campos Muito bem Senhoras e senhores Vamos para o anúncio Oficial Do vencedor Deste combate Após três rounds De cinco minutos Todos os juízes Pontuaram Vinte e nove A vinte e oito Sendo assim Vitória Por decisão Unânime Do atleta Do Rio de Janeiro Ronaldo Freestyle